A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É só tchau e boa noite Essa Ai Minha bolsa Minha bolsa abriu aqui mano Que sorte né Ai salve pra nós família Minha bolsa abriu aqui mano Ai agora vai Salve família boa pra nós Tudo tranks Tudo tranks Ai meu Deus do céu Espero que sim hein Acabei de almoçar mano Almocei um Uma feijoada Tô pesado Tô triste mano Tô com meu parceiro galo cego Colocou Colocou um escape Colocou um escape Agora sim colocou um escape na bicha Vamo que vamo hein Vamo que vamo hein Vamo que vamo hein Família Deixem família deixa um like no vídeo Certo Não se esquece Ó Aquela escoteada Aquela escoteada Chama no foguete Chama no foguete Foguete não tem ré Foguete 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 Taiga Taiga é uma das melhores Mostra que eu já andei Já família Meu Deus do céu Os menorzinhos Toma cuidado Rapaziadinha Olha só que moleca adiando Espero que o áudio e a visão estejam boa pra vocês certo? Ta piscando e ta gravando o Magaules La E Este é o barulho da BBR de Tronco BBR Chegamos na quebrada Pesaroio Aí eu vou lá fazer meus trâmites lá Vou lá no Cachoeirinha lá e depois no Correio Tamo junto, certo, Magaules? Até mais tarde Dá hora total Sobe Ta porra Pô, mira, deixa um like no vídeo de hoje Se inscreve, certo? Nós é assim, ó Doido Trombar a viatura já sabe, né? É, se os caras vêm atrás de mim desse jeito É poucas A placa da moto tá bem raspadinha, família Contorno de tração e ABS desligado Você pode torcer o carro que a bicha sobe É, se do jeito que nós estamos andando aqui aparece uma viatura Cê já sabe, né? Qual que é o destino Destino é fuga, Linco? É não É só parar, tocar ideia, falar que tá emocionado Com a moto Nós é, como é, pobre sonhador Então nós estamos felizes que o fogo é tão Eles tem que entender nós, né? Que eles já foram igual a gente Já emocionados Aí eu não sou emocionado Eu só sou Só sou eu Vivendo cada dia que passa Sem blusa, louco pra colocar Ave Maria Dono Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Obrigado, Zé Mais um dia de vida Deus seja louvado e o inimigo vencido Certo? O intuito desse vídeo mesmo, família É só mostrar um pouco dessa minha Fissura aí com a taigueira pra cima e pra baixo Certo? Agora que tá com o microfone Agora é satisfatório, né? Eu vou postar esse vídeo raiz, mano Que eu tô sem tempo Tô sem tempo de De editar os vídeos Vou postar ali raiz, certo, família? Ah I'm sorry, né cara? Só não sei se eu vou Só não sei não Não vou ficar mais no Moscando em Em farol Trenx Cantito Sampaio Pra quem conhece aí Caramba Vocês viram eu filmando Acho que uns 4 farol vermelho, né? Cê é foda, hein, Riqueiras? Cê é foda, mano Nossa, olha só Olha só como é que a Putz, já tá uma merda já, mano Acabaram de asfaltar aqui, tá ligado, família? Ali já tá meio que moidinho Olha aqui também Putz Putz, putz Acompanha nós, família Acompanha nós Família, tamo junto aí Deixa um like Se inscreve E tamo junto Foge pra dar sorte Acompanha nós